Olá, bem-vindo à disciplina. Nessa disciplina nós temos alguns eixos fundamentais, as novas tecnologias, a formação docente e essa contextualização desses dois campos na formação do aluno em licenciatura em artes visuais. Nessa disciplina, além de discutir sobre o trabalho, o que é essa formação docente, nós queremos envolver vocês, alunos, com as tecnologias e as novas tecnologias e algumas informações importantes para todo o desenvolvimento do curso. Seja bem-vindo, a disciplina tem uma série de atividades que demandarão participação de vocês coletivamente, individualmente e a gente espera a participação que seja efetiva e efusiva de vocês durante toda a disciplina. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto